Você já deve ter notado a grande quantidade de seres vivos que existem no mundo. Milhares e milhares de animais, plantas, fungos e até os invisíveis micro-organismos. E a cada dia os pesquisadores identificam mais e mais espécies até então desconhecidas. Essa grande quantidade de espécies desafiava os antigos naturalistas, levando alguns questionamentos sobre como era possível existir tantas espécies diferentes e como elas surgiram. Quem apresentou essas respostas foi o naturalista britânico Charles Darwin. Durante uma longa viagem pelo mundo a bordo do navio Beagle, Darwin coletou vários dados que o ajudariam a compreender como as espécies se modificavam. Depois de muitos anos com base em seus dados coletados e inspirado na obra de outro naturalista chamado Alfred Wallace, Darwin finalmente publica suas conclusões no livro A Origem das Espécies, em 1859. Foi aí que o mundo conheceu pela primeira vez a teoria da evolução. Então Darwin pensava na evolução como sendo um elemento do ambiente que proporcionava então a adaptação dos seres vivos. Então pensando naquele momento do pescoço da girafa, como parece um mito, que a necessidade, o ambiente fez com que a girafa esticasse seus pescoços. Na realidade não é isso. Existiam organismos mais adaptados ao ambiente, que tinham esses pescoços mais longos, e que se alimentavam melhor numa época de escassez de alimento mais baixo. Então aqueles que sobreviviam no ambiente eram exatamente aqueles mais adaptados. Então foi esse o princípio que Darwin se baseou para poder fundamentar a evolução das espécies. Embora Darwin tenha desvendado o mecanismo da seleção natural e compreendido como as espécies se diferenciam e evoluem, ainda existia uma pergunta sem resposta. Como as características dos organismos passavam de uma geração para a outra? Essa resposta já existia nos trabalhos de Gregor Mendel. Considerado pai da genética, Mendel era um monge austríaco que se dedicava à botânica. Realizando uma série de experimentos e cruzamentos com as plantas de ervilhas, ele desvendou os mecanismos da herança genética. Apesar de Mendel ter sido contemporâneo de Darwin, os resultados do seu trabalho, que poderiam fortalecer ainda mais as ideias revolucionistas, ficaram esquecidos por muito tempo. Somente no início dos anos de 1900, do século passado, então, é que os trabalhos de Mendel foram recuperados e se conseguiu, então, explicar aquilo que Darwin havia descrito como padrões de evolução biológica. A genética veio explicar os processos em que a evolução poderia acontecer. E, nesse sentido, então, os pesquisadores daquela época escreveram aquilo que nós conhecemos como a síntese da evolução biológica, que era exatamente, então, interpretar a evolução de Darwin através dos mecanismos genéticos que Gregor Mendel havia nos ensinado até então. Ao longo do século XX, a genética segue seu caminho em busca de respostas para novos questionamentos. A segunda metade do século assistiu a um avanço ainda maior das pesquisas a partir da descoberta da estrutura da molécula do DNA. Essa molécula é responsável por guardar as informações genéticas dos seres vivos e foi observada por uma dupla de cientistas, James Watson e Francis Crick, em 1953. Da mesma forma que a vida evolui, dando origem a novas espécies, como mostrou Darwin, a genética também foi se transformando e se ramificando em campos específicos do conhecimento, como a genética agrícola, voltada ao melhoramento de cultivares, e a genética médica, voltada ao diagnóstico e tratamento mais preciso de algumas doenças. Uma dessas áreas, a chamada genética da conservação, tem se dedicado a aplicar suas técnicas para evitar que algumas espécies ameaçadas pelas ações humanas sejam extintas. Animais como onças, animais como antas, enfim, animais de porte muito grande, eles são dificilmente vistos na natureza e mais difíceis ainda de serem capturados na natureza. Como estudar a genética desses animais, que necessariamente precisa analisar, por exemplo, o DNA desses animais, como fazer isso se nós nem mesmo conseguirmos muitas vezes ver esses animais na natureza. Então, uma estratégia muito interessante é a chamada genética não invasiva. Nós vamos ao campo e no campo nós buscamos pelos vestígios desses animais, por exemplo, pelos deixados por esses animais, às vezes até pedaços desses animais que são deixados no campo, mas muito deles são as fezes que nós encontramos desses animais. Então, a partir dessas fezes, nós conseguimos chegar a essas células, extrair o DNA dessas células e por marcadores moleculares nós podemos, então, não só identificar a espécie que depositou as fezes, mas também nós podemos identificar o indivíduo que depositou essas fezes. Eu consigo também contar o número de animais que existem em um determinado ambiente sem ver nenhum desses animais. Eu consigo estimar a abundância desse animal nessa determinada área. E aí, então, nós vamos conseguir avaliar e estimar um pouco o impacto das ações antrópicas sobre um determinado ambiente e sobre um determinado animal, a partir dessa análise global que se faz da análise não invasiva. Essa caminhada pelo conhecimento biológico ainda deve continuar por muito tempo em seus desvios, cruzamentos e mudanças de rota. Continue também a sua caminhada pelo conhecimento. A gente vai se encontrar novamente pelo caminho. Até lá!